Mas tem alguma coisa que tu acha engraçada que ninguém tá sabendo dos bastidores das festas? Ah, sempre acontece, sempre acontece muita coisa que o povo não percebe, né? Bande Povo Curioso, sejam muito bem-vindos ao Podio da Malau. Aqui quem fala é Maria Laura. E hoje eu estou muito bem acompanhada do vulgo Irã Felinto ou Senhor Meu Marido, como quem já me conhece sabe. E nesse novo momento não poderia ser uma pessoa melhor pra eu estar conversando. O Irã Felinto, pra quem não conhece, ele é advogado por formação, um amante do marketing, tem uma produtora, duas produtoras, tem dois restaurantes e uma mente extremamente inquieta. Eu que o digo, ele quase não dorme. Ele tem uma pós em direito tributário, trabalhou nessa área durante muitos anos, abriu a Paradisco, depois veio o Vito, veio a Ruf, veio o Vito Fogo. E agora todo dia é uma ideia nova do que ele vai estar empreendendo. Sem contar que também é secretário da SENDEC. Que horas eu vejo meu marido na hora que a gente vai dormir, que aí os dois dormem juntinhos. E aí eu queria começar conversando, primeiro, muito bem-vindo ao Pódio da Malau, eu juro que eu não vou arrancar pedaço. Eu praticamente obriguei ele a vir pra cá. E eu juro que as perguntas são bem fáceis, é uma conversa descontraída, tá Irã? Se acalma, ele tá nervoso, meu gente. Dá pra mostrar a cara dele? Vamos lá, eu queria começar contigo conversando sobre a tua carreira. Se formou é advocacia, bora. Ah, calma, eu tenho uma curiosidade sobre o Irã. Irã fez alguns anos de filosofia na UFPE. Acredite se quiser. Bora lá, me conta, como é que começou? Advogado, na verdade, começou a trabalhar com coxanos. Bom, é um prazer estar aqui estreando o Pódio da Malau. Mais um projeto aí dela. Essa mente, se ela disse que eu tenho uma mente inquieta dela, é muito mais, vocês podem ter certeza. E eu acho que é só o começo aí de uma carreira que ela vai trilhar grande ainda. Bom, comecei sendo estudante de Direito, né? E aí, logo depois, no segundo, terceiro período de Direito, eu fiz vestibular pra Filosofia. Eu passei, Filosofia na Federal, fiz dois anos, né? Então, durante dois anos eu fazia Direito, fazia Direito à noite e Filosofia à tarde. E estagiava, que eu lembro que minha salgra me disse. E eu estagiava de manhã ainda, né? Eu estagiava lá na Justiça Federal de manhã. Então, era bem puxado, né? E aí, chegou o momento que eu tive que abrir mão e abrir mão do curso de Filosofia, né? Depois de dois anos, espero um dia eu voltar ainda. E finalizei meu curso de Direito, né? Passei no AB, fui trabalhar num grande escritório, né? Trabalhei por mais de cinco anos num grande escritório. E aí, depois de um tempo, eu coloquei meu escritório próprio, né? Depois que eu coloquei meu escritório próprio, veio a ideia de colocar uma produtora de eventos. Meu irmão já trabalhava com isso. Calma que a gente vai entrar na produtora. Ah, tá. Esse é um assunto importante, esse é o assunto do começo do podcast pra gente chamar a atenção. Tá certo. Eu queria saber, tu gostava de ser advogado? Era uma coisa que tu tinha prazer em ser advogado? Sim, eu sempre tive a certeza, desde quando eu tava na escola, que eu seria advogado. Eu não me via, não me via quando eu sou engenheiro, médico, não. Sempre tive a certeza que eu seria advogado. Tu nem pensou em ir pra outro lado da carreira? Tu sempre foi advogado? Nunca pensou em fazer outro curso? Não. Filosofia, sempre gostei muito de ler. Então, sempre foi muito pra poder facilitar ali na... Na hora da... Na área jurídica mesmo, entendeu? Tá. Mas aí, tu ficou quantos anos sendo só advogado e nada além do advogado? Eu fiquei de 2008 até 2015, sete anos. Sete anos, somente advogando. Até então, não tinha virado empresário ainda, não tinha colocado nenhuma empresa. E tu teve durante também a tua época de advocacia, tu foi triatleta? Isso. Eu sempre gostei de fazer muito esporte. E como é que surgiu o triatlo? Foi do nada? Foi da noite pro dia? Não, o triatlo eu sempre gostei muito de nadar, né? E tinha um treinador de fora que era triatleta, que ele, quando me viu nadando, ele me incentivou a ir pro triatlo, né? Até então, pra mim, era algo... Então, foi só por conta da natação que tu entrou no triatlo? É, por conta da natação e de um incentivo de um treinador, né? Depois que me viu nadando. E aí, eu fui tomando gosto e tudo. E aí, a gente fundou a Federação Pio Ensa, eu fui presidente durante dois anos, né? Fizendo um trabalho legal. Profissionalizamos o esporte aqui, regulamentamos. Tu sentia falta de alguma coisa do esporte na época que tu fazia questão de incentivo aqui em Terezinha? É, realmente, a gente sabe que termina faltando um pouco, né? Acho que já teve pior. Acho que a tendência agora é realmente melhorar. O triatlo, como é um esporte, porque ele não tem muitos praticantes em Terezinha... Até pelo custo, né? Porque não é um esporte barato de se fazer. Tem a bicicleta, a natação, querendo ou não. Tem todo aquele aparato que vocês precisam. E são dois treinos por dia, tem a questão da academia também. Então, o esporte de um nível mais alto, realmente, foi complicado, né? Mas a gente ainda conseguiu... Na época, ainda tinha mais de 200 praticantes aqui no Piauí. E tu fundou quando? 2012, eu acho. E ainda hoje existe? Existe. Existe a FEPTRI, Federação Pio Ensa e Estreado. E como é que veio a Paradisco, Zé Irã? Bom, a Paradisco surgiu... Até meu irmão mais novo, trabalhava com festa já. Onofre, tu pode falar os nomes aqui. Sim, sem Onofre, né? Ele já trabalhava com festa. E aí surgiu a ideia de comemorar meu aniversário de 30 anos. Por quê? Não, eu tava solteiro. Tava solteiro e aí tem um hotel lá no Coqueiro que... Então, a Iberê tinha acabado de fazer um deck, uma área bem legal. E aí a gente teve a ideia de fazer uma festa, né? Pra poder comemorar meu aniversário. Seria algo pequeno, né? É 200 pessoas chamar os amigos e tudo. E quando a gente viu, foi ter uma proporção muito grande. E aí a gente teve a ideia de fazer a festa mesmo. E lá virou uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? E assim, uma festa só pros amigos. Aquele negócio de ter o solteiro, a gente vai chamar todo mundo. Aí começou um monte de gente a querer ir, porque era uma época que tava lotada. Porque é feriado, 7 de setembro. 7 de setembro, é. E aí ali surgiu uma oportunidade de um negócio que tu nem imaginou que existia. Exatamente. Começou a vender ingressos? É, foi tomar uma proporção grande. Tinha uma marca muito conhecida aqui de óculos que queria patrocinar o DVD de uma atração. E aí pediu pra poder patrocinar. Então, já foi dando as atrações, foi aparecendo patrocínio. Então, foi aparecendo várias formas, facilitando o evento de forma natural que a gente não imaginava, né? E o que seria algo pra 200, 300 pessoas, a gente botou 1.800 pessoas, né? E que ano foi isso? 2015. 2015. Em 2015, então, surge a Paradisco numa festa despretensiosa. Calma. Numa festa despretensiosa, tu e o Onofre iam fazer tua festa de aniversário porque ele ficou solteiro. E, calma que a gente vai dar nesse assunto. Porque tu ficou solteiro e aí vocês criaram, não é que criaram a Paradisco, mas começou aí a tu ter um olhar pra festas como negócio e menos pra ir curtir. A ideia da festa surgiu mais pra poder, é muito mais diversão, né? Até então, não tinha ideia de botar uma produtora, profissionalizar e tudo. Nem sabia o que significava ter uma produtora. Não, não tinha essa noção toda, né? A gente sempre gostou de festa, sempre acompanhou e tudo. Mas era mais, quando é diversão. Quando foi em janeiro, quatro meses depois a gente fez uma festa também. Um dia, foi logo depois do Réveillon, né? Lá no Coqueiro também. Lá no Coqueiro, mesmo local e tudo. E aí o mesmo sucesso, né? Colocamos 2 mil pessoas. E aí foi indo, aí convidaram a gente pra poder ser sócio de uma Semana Santa em Jericoacoara. E aí a gente viu que o negócio começou com atrações bem maiores, nacionais e tudo. Começou a ver como negócio, negócio de verdade. É, a gente começou a entender que o negócio poderia ser bom, né? E aí surgiu a ideia da gente formalizar a produtora, ter um calendário de eventos, né? Ter um equipe, tudo. Que é hoje a Paradiso, que todo mundo conhece. E aí fundamos a Paradiso. Fundamos a Paradiso em 2016. Mas o evento começou em 2015, né? A gente funda a Paradiso em 2016. 2015 até o aniversário em setembro, 2016 em janeiro, primeiro ou dois de janeiro, tu tem a festa logo após o Réveillon, a ressarca do Réveillon. Sim, sim. E aí começa a gerir, Semana Santa, deram uma olhada. E aí, porra, isso aqui pode ser um negócio. Aqui dá dinheiro, aqui dá certo. Gostei. Sou bom. Consigo. Tu nunca tinha pensado antes? Não. Tu via... Nem ideia, assim. Porque o Onofre, ele já trabalhava com festa. Então, tu via aquilo ali do Onofre, tu não tinha noção, né? Então, na verdade, eu até... Na verdade, eu não entendia bem, né? Eu acho que muita gente, e isso acontece... Aconteceu comigo também. Eu acho que muita gente não entende o que acontece por trás de uma festa que elas vão. Então, assim, se elas vão numa We Love BGDS, a tua festa lá em Barra Grande, que são três dias de festa, As pessoas, elas não têm dimensão do trabalho, da quantidade de tempo que você demora até chegar num evento dessa magnitude. Eles não têm noção de quanto se trabalha dentro da festa, quantas pessoas estão trabalhando dentro da festa. E, inclusive, daqui a menos de 15 dias, tu vai ter uma festa gigante aqui em Teresina, que é a Love Again, que é uma festa de eletrônico, que já é bem consagrada aqui em Teresina na cena do eletrônico. É uma festa que hoje é um festival, já não é mais uma festa, por conta de toda a experiência que você tem dentro da festa. E eu queria que tu entrasse um pouco do trabalho. Quando é que tu começa a pensar na Love Again? Quando é que tu começa a puxar os artistas? Como é que tu escolhe os artistas? Quantas pessoas estão envolvidas no preparo? Quanto tempo demora a montagem? Como é que é que funciona? Como é que tu começa a pensar na Love Again? A Love, eu estou pensando nela do próximo ano já. A gente já, principalmente, questão de line-up e tudo. Atração, tudo isso. Atração. A gente está sempre acompanhando sobre todas as áreas, em termos de atração, seja sertanejo, forró, funk, eletrônico, tudo. Claro que a gente tem as nossas preferências, mas a gente tem que entender aqui a nossa realidade, Teresina, Nordeste, o que o pessoal mais gosta e tudo. Mas a Love é uma festa que são mais de 300 pessoas envolvidas, entre trabalhadores diretos e indiretos. São, pelo menos, ali direto, direto, mesmo nos últimos 120 dias direto de operação. A gente monta uma cidade, praticamente, ao lado do Clube Ultraleve. Então, a gente leva tudo, tudo. São toneladas e toneladas de alumínio de grid, para poder montar. É um palco de 17 metros de altura, são 700 metros quadrados de piso de palco. Então, a gente faz de uma forma para poder trazer a melhor experiência na entrada, durante o evento e no final. Porque aí você impacta o cliente nas três formas, entrada, durante e no final. Então, são... Na verdade, é um ano, tá? O Irã, ele começa a pensar na Love é Game do próximo ano, agora. No momento em que ele termina de pensar os artistas dessa Love é Game de 2023, ele já começa a pensar lá de 2024. Ele é um eterno amante de research. Toda hora ele está procurando. E ele procura no TikTok, procura no Instagram. Procura o que estão vendo. Procura, por exemplo, agora ele já vai ficar de olho no verão europeu. Porque ele vai ver quem são os DJs que estão... O Moshá foi assim que tu encontrou, né? Foi vendo ele no verão europeu, porque ele era um DJ que não era muito conhecido ainda no Brasil. E tu viu ele no verão, é um brasileiro que tu vai trazer de lá. É, a gente acreditou que ele explodiu já, né? Então, fechamos a data dele. Explodiu? Explodiu. Quando a gente fechou, só agora, no mês de abril dele, ele tocou na Circle, que é um das maiores leibras eletrônicas do mundo. Tocou no Coachella. Tocou lá na Praça... Fez a... É, tocou na Circle lá na Praça La Espanha, em Sevilha. Fez agora... Fez a abertura do verão europeu. É lá no Raibisa com Black Coffee. Então, tô voando, né? Tu é um amante de eletrônico? Sim. Gente, eu tô fazendo perguntas que eu sei a resposta, mas são perguntas que as pessoas sempre fazem. Tu gosta de eletrônico? Não, eu gosto. A Love é minha festa preferida. Olha, ele tem um filho preferido. Sem dúvida. Acabou de entregar aquela Love é Game. Qual é a surpresa? Ano passado foi o balão. Qual é a surpresa dessa? Aí, se eu falar... Gente, eu não sabia do balão. Ano passado, pra quem não sabe, a festa do Irã é a Love é Game. Ano passado, do nada. Seis horas da manhã, o sol nascendo. Começa a subir um balão. Um balão no meio da festa. E, inclusive, eu não vi... Eu não sabia desse balão. Ele não me contou desse balão, porque eu sou um pouco fofoqueira. Eu gosto de contar as coisas pra pessoas. E aí, ele não me contou desse tal desse balão. E aí, eu queria muito saber qual era a surpresa desse ano, mas a gente não vai estar sabendo ainda, né? Não. Que pena. Não. Mas, é... Queria que tu falasse um pouco também da Love é Game, na questão que foi que perguntaram aqui. Como é que tu escolhe a line-up? É nessa tua procura? Ou tu bate cabeça? Tu vê qual é o DJ que é amigo de DJ? Que aí dá certo pra eles fazerem um back-to-back? Como é que tu escolhe o DJ? Então, o que eu posso falar não é algo tão simples. É algo... É um pouco mais complexo. Por quê? A gente tenta fazer muita pesquisa. A gente conhece o nosso público, né? A gente sabe a quantidade do nosso público de Teresina, do interior do estado, como dos outros estados. A gente está com 14 estados nessa edição. Então, são mais de 90 cidades e mais de 14 estados que vão estar presentes aqui em Teresina nessa data. A ocupação hoteleira vai estar... Vai estar a certeza 100%. Os restaurantes lotados, shopping lotado, salão de beleza, marca de roupa. Então, é algo que envolve tudo. Sobre a questão do line, tem que ter muito cuidado, porque festa eletrônica, a música eletrônica, ela tem diversos... Ela tem diversos ritmos, vamos dizer assim, né? Então, tem um determinado público que ele se sente preenchido com determinado DJ que seja online. Tem outro que já prefere outro DJ que foi preenchido. Então, a gente faz de uma forma que fique o mais democrático possível, mas que preserve o brand da label, né? Tá. A gente não é uma festa de música eletrônica pesada, não é uma festa de energia carregada. Pelo contrário, é uma festa que ela preza pela experiência e pela alegria do público, né? E ela tem um brand que é amar novamente, é dar uma nova chance para o amor. Amor. Né? Então, a gente usa muito bem esse brand, você se permitir realmente... Amar novamente, né? Como é que tu escolhe os nomes das festas? Porque tu tem o We Love BG, que é a festa de barra grande. Tem Love Again, que é essa que é amar novamente. Tem a Underdisco. Eu queria saber mais ou menos como é que funciona a escolha das... É, eu vejo muito de... A gente faz um brainstorm com a equipe, né? Então, a gente mais ou menos identifica qual vai ser... É o ritmo musical daquela label, né? Quais são os possíveis artistas que podem tocar naquela label, né? O que que o público de Terezinha tá mais ou menos pedindo, né? E a gente sabe mais ou menos... A gente consegue identificar o nosso público, né? E aí, com base nisso, a gente tenta formatar um nome que gere mídia com o público, né? Então, a gente tem, por exemplo, Baile da Paradiso, que é uma pegada mais brasilidade, achar das antigas, funk das antigas, então... Foi um sucesso esse ano o Baile da Paradiso, foi sensacional, eu ainda não estava gravidinha. É, segundo ano consecutivo, então a gente posiciona exatamente naquele ritmo, a gente não muda... A gente não morri, por exemplo, é uma festa não entre o Forró e o Sertanejo. Sim, é mais brasilidade, é uma vibe bem trancoso. Isso, então... A gente consegue atrair um público, né? É... É um público específico para essa festa. Então, vem muito do... É... É para que tipo de público a gente quer entregar? Então, você olha o público... Você olha o público e de lá você vai escolher tanto as atrações como o nome da festa e dali tu começa a brincar tanto com a cenografia, que é uma coisa que é muito grande na Paradiso, que é a cenografia das festas, a entrega do experience para o teu cliente, as comidas e tudo mais, e daí é que tu parte. Então, assim, digamos, é... Tu tem o Baile da Paradiso, tu trouxe... Qual é o nome dela que usa um fone super legal? Ah... A Luísa Viscardi. Trouxe a Luísa Viscardi. Tu sabe quem é o público, tu sabe quem é a galera e dali tu vai montando a festa e tudo mais, né? Mais ou menos isso? É. Acho que é mais ou menos isso. A gente... Eu... Eu gosto de dizer que eu não gosto de fazer festa que eu não pagaria o ingresso, né? Então, eu penso bem... Ah, igual quando eu falo dos meus stories. Eu penso muito que... É... Eu ficaria um pouco decepcionado se eu fizesse uma festa que eu não pagaria o ingresso. Até hoje, eu pagaria o ingresso pra... Pra todas, né? E... E assim, eu sou apaixonado por eventos, né? Levo muito a sério. Muito. São... São muitas pessoas envolvidas. Muitas famílias, muitos CPFs. Muitas famílias envolvidas. São diversas áreas. Eu acho que... As produtoras, a nível Piauí, estão cada vez mais tentando se profissionalizar. Sim. Então, antigamente, um produtor, ele resolvia várias áreas do evento. Hoje em dia, um produtor pra cada nicho específico do evento. São quantos produtores que tu tem? Não precisa dizer a quantidade, mas tu pode já explicar. Tipo, tem a Kelly que faz... Ah, não. Não. O que eu posso falar? É, geralmente, numa festa normal, você vai ter o produtor de palco, né? Vai ver toda a parte de som, luz e LED, palco e tudo. Você tem... Você tem aí o produtor... Você tem um produtor de bar, você tem um produtor de acesso que fica ali na bilheteria controlando qualquer situação. Você tem um produtor... É... Produtor de marcas e ativações que fica responsável pelos patrocinadores e esse atendimento, o feedback do que vai dar. É muito importante também a gente entregar o que um patrocinador espera. Sim. A gente tem patrocinadores desde quando... Desde quando a Paraná nasceu, a gente tem patrocinadores até hoje, né? Então, é uma... É uma diversidade de... Entendi. De produtores, né? Tem a parte de sinografia também que envolve muita gente. Sim. Né? A patrocinador tem que ter uma preparação muito antes. Já tá montando hoje? Já. Já a parte de sinografia já tá sendo feita. Hoje a gente tá gravando dia 11 de maio, a festa dia 26. Hoje já tá montando. Daqui tu já vai lá. Dá uma olhada. Começou a ser feita a parte de sinografia já, a parte de estrutura, ela entra a partir do final de semana já. Depois daqui eu tenho uma visita técnica lá no local. As visitas técnicas já começam uns 15 dias antes da festa? Não. Já começa 120 dias antes da festa. O We Love BG... Começa bem antes. Ah, é verdade. Tu já visita muito tempo antes, né? Essa é só pra poder finalizar, né? Essa é pra poder finalizar a gordura, a metragem e tudo, mas essa já vão os fornecedores que vão atender o evento. Quando é o We Love BG, o Irã começa a ir em Barra Grande. O We Love BG, nesses anos, foi outubro, novembro, né? Final de outubro, novembro. Tu começa a ir em julho, pra poder começar a fazer visita técnica, pra ver onde é que vai ser, pra ver como é que funciona. A gente não, porque hoje eu tô dentro por conta dele. Eu hoje vivo isso aqui porque eu sei tudo o que ele tá fazendo. mas quem não participa desse mundo de eventos, você não tem noção da quantidade de trabalho e da demanda que é esse tipo de profissão. Você é realizado com a Paradisco? Eu sou muito realizado. E ainda pretendo fazer... Pretende fazer mais? Mais. Mas acho que tá só no começo. Você acha que a Paradisco está evoluindo e amadurecendo da mesma forma que você tá amadurecendo? Sem dúvida. Sem dúvida. A Paradisco, ela só tem... Só tem sete anos. É, porque assim, eu digo de alguém que frequenta as festas da Paradisco já há cinco anos. É... É uma evolução. Ela veio de uma festa que era dia de domingo, que foi um sucesso, que ainda hoje pedem pra voltar. Há festas como a Love Game que virou uma city que é uma experiência completamente diferente. Então, ela evolui também com você. Ela amadurece também com você. Sim. Concorda? Concordo. A gente tá sempre procurando oferecer o melhor pro público em termos de eventos e experiência. Pesquisa muito, tanto a nível Brasil como fora do Brasil também. A gente viaja. Sempre que a gente viaja, a gente... Ele tá procurando, ele tá pesquisando, ele tá visitando, ele tá indo atrás. É... A pandemia, claramente, não foi fácil pra todo mundo que participou e que fazia eventos. Mas dentro da pandemia, você viu uma oportunidade de abrir um novo segmento dentro da área de eventos, que é a RUF. Sim. E a RUF, pode explicar um pouquinho sobre o que é a RUF, brevemente? É a RUF, é a RUF10, é uma agência 360 que a gente viu a necessidade de passar a produzir evento corporativo. Sim. A gente sempre teve essa demanda, mas a gente não conseguiu abraçar. É. Vocês têm um know-how porque fazer evento é muito difícil, vocês já sabem. Sim. E faltava o lado do corporativo. É. A gente sempre teve essa demanda, mas nunca quis abraçar, né? Até por estar em outras áreas também. Mas na pandemia, a gente viu essa necessidade, né? E aí abrimos essa empresa e fizemos eventos já fora, fizemos em Fortaleza, fizemos em São Paulo, né? É muito focado na parte... Corporativa. É corporativo e gestão empreendedorismo, né? Entendi. A gente fez muito focado nisso aí. Eu acho que a RUF também é um pouco do teu amadurecimento, como empresário, como gestor e vendo ali uma oportunidade entrando de cabeça. É evento corporativo para quem não sabe é de uma tranquilidade bem maior do que show, né? Do que show e festa. Quando é festa as pessoas assim me veem muito sozinha em festa. Aí eu falo, meu Deus, cadê o Irã? Me diz, meu marido, ele faz a festa, ele não curte a festa, ele trabalha na festa. Então, geralmente, o Irã só vai curtir alguma festa dele quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, que é quando ele dá uma relaxada que tudo está entregue. Tu não, está entregue, está ok, todo mundo está curtindo, está tudo certinho, pronto, acabou. Vou curtir. Não é isso? É, a gente, a gente, na verdade, a gente não fica tranquilo em nenhum momento, né? A festa, ela tem várias, é, é, a gente tenta chegar em um determinado momento da festa, né? Você vem estar rodando direitinho, você tenta relaxar um pouco mais, mas é olhar atrás em 60, né? Você está o tempo de acompanhar se está tudo certo nos grupos, são não sei quantos grupos aí na festa, né? É uma loucura, técnica, palco, filheteria. Tem que comprar uma bateria externa para levar, porque a minha oferta... É divulgação, é, enfim, são, é bar, né? Então, você está o tempo todo ali, ali acompanhando, você está dando tudo certo. Vamos falar um pouco do Vito. Muita gente pergunta se o Vito Café é uma franquia, e eu vim dizer que não, é tudo da cabeça dele, não foi fácil, a Maria Tereza, que é a irmã dele, sócia, sabe o tanto que foi difícil, sabe a dificuldade que foi abrir esse restaurante? Ela que estava grávida, ela pariu, enquanto o Vito abriu... É. Não, é o... Vamos falar, você começou com a ideia do Vito quando? Não, foi na pandemia, né? Foi na pandemia, aí a gente, ali no corredor do shopping, é o principal corredor do shopping, é o Puti, e aí a gente viu que tinha as melhores lojas e faltava, e um restaurante ali daria certo, um café bistrô, então a gente tentou fazer um formato de negócio que atenderia tanto o público de café da manhã, o público do almoço, café da tarde, como o jantar, então, então formatamos um cardápio, o shopping aprovou, e a gente solicitou o shopping também que desse a parte do corredor para a gente para poder fazer sentido. Como é que vocês chegaram nesse cardápio? Não, foi muita coisa na minha cabeça, mesmo com a TT, a gente pegando referência, pesquisa, pesquisa. Eu acho que foi quando a gente viajou muito para o nosso casamento, que eu ia muito para São Paulo fazer prova de vestido, e acabava que a gente rodava muito em São Paulo, a gente viajou também, e aí tu pegava muita referência na internet, procurava esses italianos aí fora, procurava os cafés nos Estados Unidos, até chegar no Vito Café. É, eu sempre gostei dessa parte de restaurante, mas nunca tinha colocado, estava até numa reunião agora que a gente está fazendo, que a gente em junho agora faz dois anos, faz dois anos de Vito Café, então assim, nós somos muito novo ainda no ramo, tem muita coisa para aprender, mas com vários projetos pela frente, várias operações ainda para poder abrir, é na hora de gastronomia, porque a gente entende que o turismo de Teresina, ele é muito gastronômico, a gente sabe, sabe a relevância que tem um restaurante de Teresina, então dependendo do formato do negócio que você cria, ele tem muita chance de dar certo. Entendi, e hoje o Vito Café, não, hoje não, o Vito Café foi um sucesso tão grande que você resolveu abrir o Vito Fogo, como é que surgiu a vontade de abrir o Vito Fogo, como é que foi? A ideia seria, seria primeiro abrir até o Vito Café na rua, para quem não sabe, o Vito Café no shopping, no shopping Reputi, e o fogo, a gente, eu sempre fui apaixonado por carne, então a gente prioriza bem a questão de corte da parrilha, mas a gente posicionou a cozinha de fogo by vinho, a casa puxa muito a questão do vinho, e dos cortes, então achamos um ponto, e aí tentamos desenvolver um modelo de negócio que fosse realmente nichado num público que a gente imagina que tenha, e a gente tenta fidelizar, aperfeiçoar e tudo. Você tem como parceira e sócia a Maria Tereza, que hoje é ela que gere mais que 90%, 80% do tempo, ela que gere lá dentro, como é que funciona? Ela gere, acho que 95%, 99% nas operações, tanto no Orra como Vito Café, Vito Fogo, ela fica dentro dessa operação da minha sócia, do meu braço direito, sem dúvida. A gente ainda não falou da Norra aqui, como é que surgiu a Norra? Eu lembro que tu me disse uma vez que foi em uma das festas que tu foi para a pesquisa, dessas que tu foi no Brasil, tu conheceu o fundador e dono da Norra, não foi isso, mais ou menos? É, eu fui em alguma dessas festas que eu fui pelo Brasil e aí eu passando pelo shopping, pelo shopping Recife, eu vi a loja, né? E aí assim que eu vi a loja, eu vi que tinha algo diferente, né? No modelo de sapato, atendimento e tudo, e aí logo identifiquei que Teresina não tinha esse modelo de negócio, né? A partir do momento do pensamento que você começa a se arrumar pelo sapato, a partir do sapato que você vai identificar camisa e calça, ou seja, a gente vai vendo uma forma do homem mais moderno, do homem querer se arrumar mais, não ter somente um sapato só para trabalhar e outro só para academia, né? Então, ter um sapato para cada ocasião, é geralmente mulher que faz isso, mas a gente vê o homem mais vaidoso, né? Foi um mercado que cresceu muito aqui em Teresina, assim, da primeira vez que abriu até hoje foi um mercado que cresceu bastante. Aí a Norra só tinha dois anos, não tinham franqueado ainda e eu já conhecia os sócios, né? E aí eu fui e falei para eles, ó, quando vocês franquearem aqui eu tenho interesse. E logo seis meses depois, mais ou menos, eles franquearam e dois meses depois a gente abriu com o Teresina. Foi super rápido. E aí, está fazendo agora dia 5 de agosto ela faz cinco anos. com todas essas empresas, que horas que tu dorme? Ele não dorme, spoiler. Eu até que é agora que tu está grávida, que tu nove e meia pede para poder desligar a televisão, até que a gente está... Eu estou até dormindo melhor, né? Estou até tendo uma qualidade de sono melhor. mas... Mas tu dá conta de tudo ou tu acha que tu termina o teu dia e tu ainda fica meu Deus, ainda tem mais amanhã? Não, assim, na verdade, a gente tem que estar o tempo todo trabalhando na nossa mente para a gente tentar resolver o que está no planejamento do dia, né? Então, se você tentar resolver o máximo de coisa, na verdade tem... Você tem planejamento para um dia? tem uma agenda. Tem uma agenda e a gente sabe o que tem que resolver durante o dia. Tem certas coisas que a gente não consegue no dia, passa por... Tem coisas que é na próxima semana que a gente resolve logo, né? Mas eu acho que é isso, é trabalhamento o máximo possível. Realmente, são cinco empresas, então... Cinco empresas e a SENDEC. É. A gente ainda não entrou... Eu acho que o ano de 2023 é um ano que para a gente como casal, como marido e mulher está sendo gigante. Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é muito legal. é maravilhoso, a gente vê a gente amadurecendo, mas é muita coisa acontecendo. Então, além de todas as empresas que você tem, você ainda tem a SENDEC, que você está lá todo dia pela manhã. Sim. A SENDEC, para quem não sabe, é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. É um desafio novo que a gente aceitou no final do ano passado, a gente estava só na área privada e resolveu esse desafio da área pública. Para mim, era algo totalmente novo. Eu sempre gostei de política. Um avô meu foi deputado estadual, meu outro avô foi prefeito. Mas nunca imaginei entrar na parte de gestão pública. Então, para mim, era um desafio. Aceitei, estou nessa luta, gosto. A gente está sabendo tentar desenvolver política pública sabendo que a gente pode impactar milhares de pessoas com aquele nosso trabalho. Tem muita dificuldade, não é a mesma facilidade e rapidez que é uma empresa que você passa um comando ali. Rapidinho, não é feito. Então, o poder público tem as suas nuances, mas para mim está sendo bem desafiador. Então, vamos lá, vamos quantificar. Ele tem a Sendec, ele tem a Paradisco, Ruf, Vito Café, Vito Fogo, Noha, seis. Seis filhos no total. Seis bebês. Sem contar o escritório de advocacia que foi o que a gente falou no começo, como ele é advogado, ele tem um escritório. Então, são sete. São sete. Você é uma pessoa só, seu dia tem 24 horas, você lida com sete empresas. Aí tem mãe, pai, esposa, irmão, tio, tia, avó, que também, querendo ou não, várias demandas o tempo inteiro. Já parou para pensar na loucura que é isso aí? Não, já, é como eu estava falando anteriormente, você tem que estar o tempo todo trabalhando, trabalhando a sua mente, né? Nem sempre, nem sempre as coisas acontecem da forma que você planeja, imagina, e aí você tem que ter aquele pensamento mais rápido possível para, para poder, não, se não está dando certo por aqui, vai por aqui, às vezes aparece muitas surpresas, Tu é um gato, tu sempre cai em pé. Não, sempre, cabeça erguida sempre. Então assim, aparece um problema, já acha uma solução e já passa a página e já vai para o próximo. Já tem que tentar achar. Porque se ficar parado no problema, acabou ali. Ali acaba a tua semana e acaba todas as sete empresas, aí lá vai a tua vida pessoal, lá vai a tua vida profissional. É, a gente tem que tentar ser o máximo pragmático possível e ter as pessoas certas no lugar certo, né? A gente tem que ter, tem que trabalhar com pessoas de fato competentes que estejam dispostas a fazer um trabalho legal. Mas realmente não é fácil e acho que eu estou só começando ainda. Acho que ainda tem muita coisa aí para fazer. Agora que teremos papais, tem uma pergunta que eu gostei. E agora que terão filhos, teremos evento da Paradisco só para baixinhos? Olha aí quem sabe. Olha o segmento. Quem sabe, eu uma vez fiz uma festa que foi o Preto Sampaio, né? O DJ Pedro Sampaio todo mundo conhece. Na época ele não era tão conhecido assim, a gente foi para a festa que eu fiz antes da pandemia, até janeiro de 2020. Foi, janeiro de 2020. Eu tinha feito em Barra Grande, já estava vendo o RBG, fui lá. E a gente tinha uma demanda absurda de gente querendo ir para o show. O pessoal de menos de 15, menos de 12, menos de 10. Para ver o Pedro Sampaio. E era mãe me ligando, era tia, era avô, era pai, entendeu? Porque tecnicamente todas as festas têm que ser maiores de 18. Maiores de 18, né? Então, aí depois, a gente até pensou, pô, devia ter feito uma matinê à tarde, né? Para a criançada. Para a criançada, e aí depois a festa à noite, né? Para quem não sabe, acho que tua família inteira trabalha contigo, todos os teus irmãos e a tua mãe. Queria que tu falasse um pouco, para quem já visitou o Vito Café lá no Rio Pute Shopping, a minha sogra, tia Silvia, um beijo para a tia Silvia. Ela é a mão direita, o braço, o coração, o cérebro do Vito Café que hoje é ela que fica lá. Ela é uma loura que está sempre por lá e ela, ela não sei nem o que ela é do Vito Café, porque ela é um pouco de tudo. Tudo ali ela está resolvendo. E eu queria que tu explicasse um pouco como que é trabalhar com a tua mãe, com a tua irmã, a irmã dele é Maria Tereza, o Renan, o Onofre, como que é trabalhar com os teus irmãos? Olha, tem uma vantagem muito grande que eu sempre gosto de estar muito perto da minha família, tem esse lado muito enraizado assim. Mas é muito, eu acho muito gratificante porque tem aquela relação de confiança, saber que você pode contar. Tem as dificuldades, claro. não é igual você cobrar outra pessoa que não seja da sua família e tudo, mas eu me considero muito sortudo, considero muito sortudo porque eu estou convivendo com eles o máximo possível. Então, todos os meus irmãos trabalham nas empresas, mamãe também, ela se aposentou e aí está dando uma força grande lá no Vito Café, ela é apaixonada por aquilo ali. ela ama aquilo. Se vocês encontrarem com ela e quiserem uma conversa boa é só convidar ela para sentar na mesa que é de cinema até cultura atual. O que você quiser ela pode estar conversando. A mamãe foi empresária há 30 anos, teve loja há 30 anos, balcão de loja ali, as pessoas adoravam chegar, sentar, conversar com ela, quase uma psicóloga, quase não, ela só não é por formação. Minha sogra é uma psicóloga. Então, ela tem essa vocação boa, gosta de conversar e tudo e para mim é muito gratificante estar com toda a família trabalhando juntos. Isso foi uma coisa que surgiu de forma natural, natural, porque primeiro você tem a paradisca com o Onofre, começou ali que a gente conversou em 2015 e aí naturalmente as coisas foram progredindo e acabou que vocês trabalharam todos juntos, né? Foi, depois da paradisca surgiu a ideia da Nurra e como eu não ia ficar à frente da operação, a Teteja, ela já tinha trabalhado como mãe na loja, né? Então, a gente conversou, ela topou o desafio, eu falei, Tete, eu estou com essa possibilidade aqui de empresa, assim, 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 eu quero saber se tu toca a operação. Ela disse, bora, bora, bora para cima e tudo e aí a Nurra a gente abriu em 25 dias até, foi super rápido. Foi super rápido mesmo. Super rápido. Mais rápido que a nossa casa que está demorando 3 meses. É, e é porque a nossa casa já tinha muita coisa, né? A nossa é só uma reforma, é uma pintura e um tapa, mas tudo bem. Imagina a Nurra que não tinha nem chão, nem piso. Então, e aí a Tete logo de cara aceitou, né? E graças a Deus ela é sucesso até hoje aí, a Nurra. Três anos depois surgiu o café e aí na pandemia a gente abriu, abriu uma roof e abriu um fogo, né? Ah, eu tenho questão, perguntas de bastidores. Me diz coisas engraçadas que aconteceram nas festas, tipo essa da Pará, tipo essa do Pedro Sampaio? Questões inusitadas, assim? É. De evento? Ah, já aconteceu demais. Aconteceu demais. Não, essa do Coixe, ela foi muito antes da festa. Oh, essa do Pedro Sampaio ela foi muito antes da festa, né? Mas tem alguma coisa que tu acha engraçada que ninguém está sabendo dos bastidores das festas? Ah, sempre acontece. Sempre acontece muita coisa que o Pup não percebe, né? Eu acho que, assim, teve uma da We Love BG desse ano que foi a do Natan. Que o Natan, no dia antes da We Love BG, ele sofreu, teve tiros no show dele, acabou que ele disse que achou que ia morrer e não sei o quê. E no show da We Love BG, ele entregou de um nível que eu acho que eu nunca vi o Natan daquele jeito. É como se ele estivesse eternamente comemorando a vida e ele não queria acabar a festa. Ele, como cantor, não queria acabar a festa, tomava uma bebida, a banda tomou a bebida dele, ele disse que não ia entregar a bebida, ele ia pro camarote e pegava a bebida. Nessas horas, o que que tu faz? Tu deixa ele fazer as coisas que ele quer e rir dos de mantê-los do Natan? Ou como é que funciona? Esse evento foi no Love BG ano passado, que aí ele tocou na sexta-feira em Floriano e deu... Um tiroteio. Teve um tiroteio lá na festa e tudo e ele se abaixou, saiu o vídeo, a festa acabou e tudo e ele não chegou nem a cantar, né? Então, pegou um susto, ele logo de imediato foi pra Barra Grande, ali de madrugada, ele foi pra Barra Grande e quando chegou em Barra Grande lá, logo, antes de começar o show dele, já no camarim a gente via que ele tava bem empolgado, né? Sim, a gente via. Então, o camarim do Natan, era uma boate, o camarim dele era uma boate, aí ele pegou a recepção do hotel e transformou numa boate com aqueles... É, então, então ele já tava bebendo bem, virando bebida e tudo, então quando ele subiu no palco foi, acho que foi a maior entrega de uma banda que eu... Ah, ali foi desmantelo. É que eu já vi. É tanto que a label dele agora, o nome é desmanteiro do Natan, né? É desmanteiro do Natan. Desmantelado mesmo. Então o Natan fez quatro horas, acho que quatro horas e meia de show, não deixou nem o último DJ tocar. Eu tenho outra, eu tenho outra entrega bizarra que teve, da We Love BG, 2018, que foi o Matheus Fernandes, que ele disse que, ele apostou com vocês e disse que ia tocar quatro horas. fez cinco horas de show. Fez cinco horas de show. Foi lá na Monatia, a festa, e eu lembro que tu disse assim, eu duvido se tu faz mais, não sei. E aí, duvida, tu duvida e tu duvido, ele, vou fazer. Aí ele fez cinco horas de show. Mas assim, showzaço, e lá, foi lá que eu me apaixonei, inclusive, por Matheus Fernandes. Foi, foi o Matheus que tocou no nosso casamento, é um amigo nosso, e nesse dia ele fez cinco horas de show, se empolgou, também não deixou o último DJ tocar. Ah, era a Lari, a Lari nem tocou. Tocou até, ele tocou até umas oito, nove horas da manhã. O solzão quente na cabeça e o Matheus lá truando, todo mundo suando e ele truando. Aí foi direto para o outro compromisso dele, que ele já tinha show no outro dia. É, a gente fica muito feliz com as entregas, né, que mostra que o artista está bem tratado, está gostando do clube. Ano passado, a Love Gang, que foi back to back, back to back não, foram os três DJs, os cinco DJs da festa, os cinco DJs. Eu nunca tinha visto. Quem eram? Repete aí. Eu sei que... Não, foi o Cush, Bascar, Mas, a Barja e o Daft Hill. Ficaram os cinco DJs no palco. Os cinco ficaram no palco. Até nove horas da manhã. Gente, imagina até nove horas da manhã. Os cinco DJs da festa não queriam ir embora. Eles só foram embora porque uns tinham um voo para pegar, né? Não, eles foram embora porque a festa acabou nove horas. Ah, porque vocês acabaram a festa mesmo, né? Mas eram os cinco DJs, geralmente você vê um ou então dois DJs no... É, geralmente de manhã ali fica um back to back, né? Fica aquela coisa, dois DJ tocando. É tanto que vocês saíram em todos os Instagrams de todos esses DJs, né? Foi. E aí, quando a gente viu nenhum dos DJs foram embora de madrugada, né? Nenhum que tocou no início. E aí, quando foi de manhã foi entrando um... foi aquela bagunça no palco. Tem outros perrengues de festa que são coisas que eu passo muito, assim, com ele, né? Eu não participo da montagem, eu só me monto para a festa mesmo e vou para a festa. Eu sou a mulher do homem, só isso, nada além disso. Mas eu acompanho muitos estresses, estresse, por exemplo, esse ano do carnaval que deu sold out e a galera desesperada por ingresso mandava mensagem, ligava, ia atrás de ti, ia atrás. Acontece muito nas festas que dão sold out porque tua festa tu preza muito pelo conforto. Sim. E aí, acaba que querendo ou não uma festa como o carnaval que era restrita, que era menor, acabou que não tinha mais ingresso para vender e o povo encheu muito o saco. Acontece muito nas tuas festas, o pessoal encheu o saco mesmo depois de tu ter avisado várias e várias e várias vezes. Sempre tem, sempre tem essa situação, né? Tá falando do baile Aparadista, né? É. Do baile, né? Realmente, a gente esgotou as duas edições e... mas acho que o público próximo ano... Já aprendeu, já sabe. Acho que já aprendeu e comprou bem antes, né? Realmente, muita gente ficou central. Ficou na porta. E acontece, viu, gente? Porta, desliga o celular, desliga o celular. É uma dica de vida para você. Se a Paradisco diz que vai esgotar o ingresso, é porque ela vai esgotar o ingresso. Então, é melhor comprar logo, e é o que eu sempre digo, quem compra no primeiro lote sempre sai ganhando. Porque você sabe que no final das contas você vai para a festa. Então, é melhor comprar no primeiro lote que não compra mais barato. É mais tranquilo, não tem estresse. E tá massa. Algum outro estresse? Deixa eu ver se eu lembro de algum outro estresse de festa. Se eu pensar muito, eu começo a lembrar. Ah, tem os básicos da We Love BG, que a gente sempre atola o nosso carro. Mas isso aí é perrengue chique. Porque ter o carro, o carro do Irã vira quase um... um carro de todos, todos. E aí, o nosso carro atolou. Tu lembra que atolou de manhã? A gente voltando para casa, o netinho atolou o carro, todo mundo teve que sair do carro, aí tiraram, aí quem tirou foi... Meu Deus, esses parrinhos de festa acontecem muito. É, sempre tem. Para quem não sabe, o Irã também fica na montagem da festa. Então, digamos, se a festa começa 10 horas da noite, ele geralmente fica na montagem da festa para ver se está tudo ok até umas 23 e 30, meia-noite. Aí vai em casa, toma banho, troca de roupa e volta para a festa. Geralmente é assim, né, Irã? É. Por exemplo, para a Laveguem é assim. É. A gente sempre fica até começar o evento, né? Começa o evento, a gente passa o dia todo ali na montagem, acompanhando os produtores e tudo. Começa o evento, tudo ok, a gente volta para casa, se arruma rápido e... E como que é... E assim, a gente passa o perrengue em festa dos outros e a gente passa o perrengue em festa... Não, não perrengue. A gente passa momentos engraçados nas nossas festas da Paradiso, como a gente também viaja muito para a festa. A gente já curtiu bastante aí antes do Baby V, desde Carnaval na Sapucaí, campeãs, até festas que a gente viajou para São Paulo só para ver um DJ. Você acha que isso é muito importante no meio que tu trabalha? é uma coisa essencial, você pega muita experiência, por exemplo, 10 dias antes, 15 dias antes de vir o bebê, para a gente saber do bebê, a gente estava na Afterlife lá em São Paulo, no mesmo dia a gente foi para o show do Coldplay. Essas coisas que todo mundo fica impressionado que a gente vive, que dizem que a gente tem muito pique. As pessoas têm que entender também que é um pouco do teu trabalho, né? Um pouco que tu precisa fazer para poder pesquisar e tal. Pode falar um pouco? Claro. Acho que é natural, né? Você tem que estar no meio de eventos, você tem que estar fazendo networking. Nesse tipo de evento a gente está em contato com empresário de banda, empresário de DJ, patrocinadores, quem tem a caneta mesmo do patrocínio de marcas nacionais, estão ali reunidas. Então, tem que estar no meio. não adianta para o autor de evento que fica só restrito ali àquela situação dele. Eu acho que ele pode dar certo, mas sem dúvida se ele pesquisar mais, viajar mais, está mais envolvido. Está no círculo, né? É. Ele vai colher bem mais. Eu acho que a gente circula hoje no Brasil em si mesmo, em diferentes círculos, e eu tenho certeza que todas as amizades que a gente faz nessas festas que a gente vai, de alguma forma, gera algum benefício para os dois. Eu acho assim, desde o know-how de um amigo nosso que tem um restaurante, te ajudou muito na hora de tu abrir teu restaurante, até conhecer alguém que assina a caneta de cerveja tal para te dar teu patrocínio. Isso. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O network é fundamental. E o network, eu acho que nessa área, não só de eventos, eu acho que network em qualquer área, ela precisa acontecer e precisa acontecer também fora daqui de Teresina para que você veja o que está acontecendo aí fora e traga aqui para dentro, porque senão fica muito da mesmice, das mesmas coisas o tempo inteiro. Exato. O network é fundamental. Você tem que estar no meio e saber estar conversando com as pessoas certas, saber conversar com pessoas que vão agregar, que tem um assunto legal e tudo. Queria aqui agradecer o senhor, meu marido, apesar de um pouco envergonhado, eu nem sabia desse lado dele envergonhado, porque comigo ele não é envergonhado, então não tem como eu saber. Mas agradecer o empresário, o marido, o pai, que agora é pai, Irã, é um prazer ter você aqui, muito obrigado por ter concordado em vir aqui. Daqui a uns dois anos eu te trago de novo e faço as perguntas que tu não deixou eu fazer. Acontece, galera. E queria encerrar esse programa por aqui. Próxima semana, não esqueça, na 94.1, a gente tem o Pod da Malau toda segunda-feira às 20 horas, tanto na Rádio Boa como também no MN+. E não vejo a hora de compartilhar com vocês todas essas conversas maravilhosas que antes eu tinha nos bastidores, ao vivo e a cores para vocês. Um beijo da Malau! Transcrição e Legendas Pedro Negri